Fala rapaziada do meu canal, como que vocês estão? Hoje eu vou andar aqui com vocês nas ruas de Tóquio, na rua de Tóquio não né, vou andar aqui em Shibuya de noite, vou mostrar pra vocês como que é as ruas, se eu conseguir achar também comida de rua, eu vou também comprar umas comidas de rua aqui, mano, eu tô tentando fazer uns conteúdos bem, tipo assim, juntando conteúdo, porque aqui em Tóquio vai ser um pouco corrido pra mim, então eu vou tentar juntar conteúdo aqui, um ou dois, três até se der, mas três é difícil, mas eu vou tentar botar uns três conteúdos assim, junto, ganhar tempo e também ser um vídeo mais dinâmico pra vocês né, que nem hoje eu vou andar aqui nas ruas aqui de noite de Shibuya, e também vou tentar comprar alguma comida de rua aqui se eu conseguir achar né, bora lá. Cara, o bom daqui é que as ruas já estão todas iluminadas, então eu não preciso, tipo, aumentar a luz da minha câmera nem nada, porque aqui já é tão iluminado que é luz, como se fosse luz natural né, só não é a luz do sol, mas é a luz dos painéis aqui, das placas das lojas e tal, tem muita loja aqui, bom, se eu achar alguma loja interessante, que eu achar interessante mostrar pra vocês aqui, eu entro também, bem que agora são sete, eu não sei que horas que as lojas fecham aqui, se fecham sete, oito aí já não vou conseguir mostrar muito, mas bom, vou tentar mostrar um pouco aqui, como é um negócio diferente né, do que tem lá de onde eu moro, vamos lá mano, eu gosto demais dessa vibe de cidade grande, aqui de Tóquio pra mim é as melhores mano, e eu vou aqui ó, mostrar aqui bastante coisa pra vocês, que eu acho que também tem pessoas aí que gostam também, eu lembro que algum inscrito comentou se eu faço live mostrando as ruas do Japão, cara, eu não faço, mas eu gosto muito das ruas, e aí tá um conteúdo aí de ruas do Japão, que eu tô fazendo pra vocês, e junto também, que eu postei um, eu fiz um post, pedindo ideias de conteúdo pra vocês lá no YouTube, e vocês me ajudaram com, vocês deram algumas ideias pra mim, Brasil, olha lá, Brasil, brasileiro, é rapaziada, encontrei aqui uns mano, brasileiro é brasileiro né, sem vergonha, o que eu tava falando, eu fiz um post, pedindo ideias pra vocês né, do que gravar aqui, vocês falaram comidas de rua, então eu vou juntar comidas de rua com, é, um pouco aqui das ruas do Japão de noite né, que pra mim as ruas do Japão de noite, elas são únicas cara, dificilmente algum país consegue replicar essa vibe aqui de noite do Japão mano, que é muito legal, deixa eu mostrar aqui ó, olha lá ó, falando em comidas de rua, olha aqui ó, umas comidas de rua aqui ó, o que que é isso aqui? Kebab, a comida turca, pra cá tem o McDonald's, pra cá é loja de sapato, tudo, olha aqui ó, essa vista aqui ó, que da hora ó, muito louco né mano, tudo colorido, cada um de um jeito ó, tem uma Zara aqui ó, caraca que Zara bonita mano, olha aí, toda vidrada aqui, mano como eu falei, aqui tá cheio de estrangeiro, globial, deve tá uns 50 a 50, em questão de estrangeiro assim, 50 japonês, 50 estrangeiro, e aí tipo assim, em questão de estrangeiro varia, é, asia, é tipo, daqui da Ásia, estrangeiro da Europa, também tem bastante, vocês viram que eu encontrei brasileiro ali, eu acho que nunca, eu nunca tinha encontrado brasileiro, pelo menos, acho que eles não se manifestaram, essa é a verdade, mas deve ter sim brasileiro também, mas tem bastante europeu assim, é, que eu sei que é europeu, porque eles estão falando, tipo assim, numa língua que eu não entendo né, russo, essas coisas assim, eu não entendo, mas é, eu sei que tem bastante desses aí também, ó, aqui tem um Ikea também ó, tem um Ikea aqui em Shibuya mano, que legal, e aí a parte onde você come já fica aqui embaixo já, logo na entrada, sorvete de 50 japonês ali ó, achei uma loja de gachapon aqui ó, vamos entrar pra ver se tem um lugar, que loja da hora mano, toda colorida e tal, ó, isso aqui que legal ó, pra meu irmão que gosta de bola e ó, isso aqui que legal, dá pra tirar esses carrinhos aqui, dá pra tirar a quadra, a bolsa, duas bandeirinhas e três bolas. Pô, eu achei aqui uma das minhas comidas típicas, uma das minhas comidas japonesas típicas favoritas, como vocês sabem, é o Takoyaki, eu achei aqui ó, esse aqui, vou comprar um desse aqui hein rapaziada, bora tentar, é uma sorte aí, esse aqui também custa trezentão, ó lá, um, dois, três, aí gira. Tá certo isso? Ó lá, vem rapaziada, vamos abrir ali. Bom rapaziada, foi difícil achar um lugar aqui pra eu parar e abrir aqui o gachapon, bora lá tentar aqui, vamos ver se damos sorte, esses aqui na verdade são todos bonitinhos né, vamos ver aqui ó, esse aqui é o de, deixa eu só confirmar, ah eles não tem todos, mas eu creio que esse aqui é o de queijo, deixa eu abrir aqui pra isso aí, eu acho que eu tirei o de queijo. Pô, eles colocam muito durex aqui, conseguindo aqui, consegui, ó lá rapaziada, ó que bonitinho aqui ó, você vê ó, eles fazem até a, onde ele vem aqui de papel, tudo bonitinho, tem uma correntinha aqui ó, escrito que é a marca né, Gindako, e aí ele vem os Takoyaki aqui ó, oito Takoyaki, muito legal né mano, muito bonitinho. Consegui agora, vou achar lugar pra comer, depois eu volto. E ó rapaziada, eu vou conseguir fazer um negócio aqui pra vocês, vocês pediram, teve inscrito que pediu comidas de rua, e teve outro que pediu restaurante barato, eu vou comprar aqui uma comida de rua, e vou mostrar pra vocês um restaurante barato aqui no Japão, que tem em Tóquio, tem lá na cidade onde eu moro também, mas eu nunca fui, então eu vou conhecer aqui em Tóquio, eu vou acabar conhecendo aqui em Tóquio né, vamos lá, vou comprar primeiro aqui a comida de rua, depois eu vou comer no restaurante barato. Ó, a primeira comida de rua vai ser essa aqui ó, vai ser tipo um American Dog, só que é salsicha e mozzarella, envolvida, é um negócio crocante, tá falando ali ó, Crispy, daí tem ali ó, salsicha e mozzarella, que é o segundo ali ó, vou comprar e vou experimentar aqui com vocês. Bom, então vamos começar aqui ó, comida de rua, esse aqui ó, ó que legal a caixinha desse aqui ó, embalagem também toda bonitinha ó, dá pra ver aí, ele é tipo um, esse cara aqui ó, e aí vamos experimentar, batata frita, é tipo assim, volta né ó, consegue ver aí ó, batata frita, dentro, queijo de mozzarela, muito bom inclusive, caraca, isso aqui é muito bom, vamos lá, vamos lá, casquinha dele é crocante, muito bom, tem umas batata frita aqui ó, e agora chegou a salsicha ó, vamos ver a parte da salsicha aqui, mano, essa batata frita aqui é muito boa, a parte de volta dele, é muito bom, eles tentam simular um, hot dog né, tanto que é escrito lá, hot dog, 580 esse dia, muito bom, salsicha salgadinha mano, muito bom, bem temperada, lembra até a salsicha que vende aqui na, nas lojas de conveniência, lembra bastante o sabor, muito bom, caraca mano, aprovada aí comida de rua, ó as batatas mano, mó grande as batatas aqui ó, parece que pegou batata do McDonald's, e colocou aqui, cara, muito bom isso aqui mano, sério, gostei demais, custou 580 falei né, ele é o preço médio das comidas de rua, que varia muito entre 500 mil, raramente você acha por 300 também, mas é mano, muito bom, diferencial dela real, são as batatinhas em volta, que pegam tipo literalmente batatinhas mesmo, a salsicha e o queijo mano, tá muito bom mesmo, qualidade aí ó, aprovado mano, como que é o nome? Quick Quick Slow Slow, ou Slow Slow Quick Quick, tá lá, agora vamos pro restaurante barato, que eu vou mostrar aqui pra vocês também, e depois acho que eu vou pro hotel, que mano, tá ficando tarde, preciso descansar, pra amanhã, que amanhã é o meu último dia, e eu também vou gravar conteúdo pra vocês amanhã hein, vamos pro restaurante, o restaurante que eu vou é esse aqui ó, Matsuya, é uma rede bem famosa aqui no Japão, mas eu nunca tinha comido, por incrível que pareça, e aí eu vou mostrar mano, vocês que pediram aí ó, restaurante barato, mano, Matsuya, certeza, vai lá, eu vou provar aqui, eu falo pra vocês o que eu achei, e aqui ó, na maioria dos restaurantes também, tudo pelo tablet, bife bom, de carne, vamos pegar um tamanho regular, dá pra você adicionar aqui coisa, mas eu não vou adicionar não ó, R$590, super barato, vamos pagar, eu tenho, mas eu tô com preguiça, bom, vamos pagar no ID, e aqui eles preparam na sua frente ó, eles vão aqui, tudo cozinhando, o pessoal come tudo aqui ó, sozinho, cada um por si aqui em Tóquio, rapaz é, igual eu aqui ó, solitário, mas aqui em Shibuya, é bem de boa pra você andar assim, é bem tranquilo, tem muito, muito turista aqui, chegou o meu prato ó, 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 que beleza hein, que é muito parecido com aquele outro restaurante, ele famoso, mas esse aqui ó, diferente do outro, vem uma, um misoshiro aqui ó, agora comei aí, e aqui ó, pega a colher aqui, o acompanhamento, na maioria dos restaurantes né, que é que se foie, tem shoyu, eu gosto de pôr de shoyu né, como vocês sabem, põe um pouco de shoyu, pimenta, pimenta, vamos pimentar aí, vamos ver se é tão bom quanto o outro, não pode falar o nome aqui, que é concorrência né, ou esse cara é amigo e eu nem sei, eu comendo com roupa branca rapaziada, ó o queijo ó, o queijo deles é diferente, o queijo deles lembra a mussarela, que é aquele queijo que fica tipo, não sei, que ele estica assim, sabe, que vai na pizza assim, mano o queijo deles é muito bom, real, provável, muito bom mesmo, agora o misoshiro aí ó, não tem erro, não tem como errar o misoshiro mano, é muito bom, hum, isso aqui no inverno é bom, hoje não tá tão frio, aí vai ficar bem quente, mas no inverno isso aqui é perfeito, e o dom deles é muito bom, o queijo faz total diferença, o queijo deles é diferenciado hein, cara, vou falar pra vocês, eu prefiro isso aqui, do que todos que eu já comi, o de queijo eu falo né, esse aqui é o melhor né, que eu comi, acabei aqui rapaziada, muito bom, aprovado, do Matsuya pro Sukiya eu senti duas diferenças, uma como eu falei, é o queijo, eu preferi o queijo daqui, mas o ponto bom do Sukiya é que vem mais cebola, e eu gosto de cebola né, mas tava muito bom rapaziada, sério, aprovado aí, o queijo me ganhou, o queijo daqui do Matsuya bem melhor do que o outro, mas o outro é bom, porque vem bastante cebola né, aí no final acaba ficando eles por elas, vai ali do que você, qual o seu ponto forte, você prefere queijo bom, aí eu, é o conselho do Matsuya, parece bastante mussarela né, é aquele queijo assim que estica e tal, o do Sukiya é um queijo mais, mais um creme de queijo assim, mas é bom também, eu gosto, e lá também vem mais cebola né, mas é isso aí, os dois tem os seus pontos fortes, como tudo né, tem seu ponto bom, e o seu ponto fraco, é isso aí, mano, o que vocês estão achando da rua aqui de Shibuya, estão gostando? Essa parte aqui do cruzamento de Shibuya, é o que temos mais próximo, acho que de Times Square né, lá de Nova York, aqui acho que é onde fica concentrado, a maior parte aqui de painéis assim, ligado, tudo junto, e aí eu acho que, assim, lembra um pouco assim, sabe, não é igual lá né, que tem painéis, painéis de celebridade, não, que é mais propaganda, por exemplo, ali ó, tá sendo propaganda de iogurte, essas coisas assim, mas é bem bonito sim, querendo ou não. e agora vamos ser os primeiros aqui da fila, da fila aqui pra atravessar a rua, vamos lá, vamos junto rapaziada, atravessando aqui ó, Shibuya Crossing, assim de noite, vou mostrar aqui em primeira pessoa, como que vocês, como que seria aqui ó, vocês cruzando ó, sinta-se como vocês estivessem atravessando hein, o pessoal vai apostar corrido aqui ó, vai hein, bora, ó a muvuca, ó a muvuca, ó a bagunça que é rapaziada, olha isso aqui, mano tem muita gente assim, eu nunca vi tanta pessoa junta, claro, eu já vi aqui, mas tirando aqui, eu nunca vejo tanta pessoa junta assim, no mesmo lugar, é um absurdo mano, é muita gente, olha isso, bom, então é isso aí rapaziada, vou finalizar o vídeo por aqui tá, eu já tô pegando ali o, vou pegar o ticket, pra ir pegar o trem, porque eu preciso descansar pra amanhã, poder gravar mais conteúdo pra vocês né, mano, eu tô muito animado, eu chego, eu chego em Tóquio, fico animado, porque pra mim aqui é novo, querendo ou não né, apesar de eu vir aqui, algumas vezes assim, mas é, eu fico muito animado, pra gravar com conteúdo aqui, bom, então é isso aí rapaziada, deixa o seu like tá, comenta aí o que você mais gostou, do meu vídeo aqui, andando aqui nas ruas, de noite, aqui em Shibuya tá, deixa o seu like, seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom rapaziada, até o próximo vídeo,